Você conhece a Rebeca Andrade? A menina que desafiou a gravidade e levou a nossa autoestima como brasileiro às alturas? Como será que ela conseguiu chegar tão longe? Ah, o segredo é um só. Preparação, estratégia e treino. Somente isso explica a calma e o sorriso da Rebeca antes de se apresentar, ganhar uma medalha de ouro e ainda ser reverenciada, eu disse reverenciada, pela melhor do mundo. Para ter a calma da Rebeca e alcançar a sua tão sonhada nota TOEIC você precisa do mesmo. Preparação, estratégia e treino. Somente assim, no dia da prova TOEIC você vai estar tranquilo ou tranquila enquanto os outros ao seu redor que não se preocuparam com a preparação, a estratégia e o treino vão estar soando frio e rezando para ter muita sorte. Por isso, clique no link abaixo e inscreva-se agora no nosso curso Preparatório TOEIC e aprenda tudo sobre preparação, estratégia e treino para você alcançar a sua nota TOEIC e conquistar os seus objetivos. Vem com a gente! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto